Cansarço é o teu estado natural O que você acha normal Os sonhos que vão ficando pra depois Um dia risonho pra ti É uma coisa que se foi E não precisava ser assim Mentiram pra você Pra mim também mentiram E tantos no logro caíram Mentiram pra você Pra mim também mentiram Tantos no logro caíram E só se pode viver Se produzir Mais e mais cansaço Nunca vamos aos astros E a lua é logo ali Mais e mais cansaço Esquecemos abraços E junto de ti Que é bom dormir Mais e mais Mais e mais cansaço Nunca vamos aos astros E a lua é logo ali Mais e mais cansaço Esquecemos abraços Mais e mais cansaço Mas junto de ti Que é bom dormir Mais e mais cansaço Mais e mais cansaço Mais e mais cansaço